Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Vou começar com vocês aqui mais um vídeo de Clash Royale Nesse vídeo aqui estarei abrindo alguns baúls aqui para vocês Vou ir a GMS e o restinho que falta desse daqui, vou minimizar essa câmera Vou abrir uma baú do clã Vou abrir também esses dois baúls aqui Eu vou começar abrindo aqui o baú de madeira Baúzinho de madeira, gigante e horta de cerros, muito bom galera Vou dar uma pausa aqui rapidinho e volto a abrir os dois baús Voltando aqui galera, entrando aqui de novo porque eu estava só respondendo uma mensagem ali, mas já respondi Agora galera, é o seguinte Vou abrir, continuar abrindo os baús aqui Baú de madeira É, morcego Nem estou upando mais Agora galera, eu estou na dúvida, acho que eu abri os baús de ouro agora Muito ouro Vai morcego Flecha É, tá bom Foi até bom Abri esse outro aqui Horta, foi bom E goblins Vou chamar esse daqui Cheguinho Gangue É, foi bom Olha o meu baú da coroa É, foi até bom É, foi bom Agora vamos lá para o baú dos desafios Vamos lá para os baús dos desafios aqui né É, tem que abrir isso aqui primeiro Vamos abrir esse baúzão aqui Nú 800 de ouro 800 de ouro, vamos ver o que é mais É, nossa Dois gigantes Um balão Morceguinho E Arete de batalha É, não foi tudo que eu queria Vamos principal aqui agora Desafio Muito ouro Morcego Gangue Já que vem épica Uma bruxa Bruxa pode para o level 5 Maravilha Consegui concluir o desafio Agora vamos aqui para o nosso baú de Gigante né 800 29 bombardeiro Um golem Espírito de fogo E Gigante Nossa Maravilha Vem gigante Agora eu vou para o baú do clão O melhor baú até agora Bastante ouro Bárbaros Zap Fornalha 93 morcego Horta de cerros Nova Unidária Tá bom E Três executores Muito bom É galera Como vocês podem ver Abri todos os paus desse vídeo E queria estar pedindo Com vocês A colaboração Se você não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o like Para dar aquela força para a gente Beleza Me divulga aí Beleza Então eu vou Então eu vou ir nessa Falou aí galera E tchau 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 Tchau